O osso é o local de que tem maior frequência de metástase. A gente observa muito mais metástase óssea do que um câncer primário no osso. Então estima-se que mais de 50% dos pacientes oncológicos possam evoluir com uma metástase óssea. Estudos científicos feitos em cadáveres, seriam estudos pós-mortem, eles apresentam a incidência de metástase óssea de até 75%. E no câncer de mama, a gente observa que pacientes com câncer de mama podem apresentar de 65% a 75%, em próstata de 65% a 75% também, e pacientes de câncer de pulmão, inicialmente como câncer primário. Podem apresentar de 30% a 40%.